Olá, meu nome é Agostinho e sou profissional de informática, a trabalhar no Conselho de Vizela. Digo que, neste momento, tudo o que é ferramentas para vender online não precisam ser multilaburadas, mas neste momento é um novo normal que quem não tem vai ter que adaptar e vai ter que usar a partir de agora. Porque é uma mais-valia, porque muitas vezes as pessoas estão no seu lado e querem fazer uma encomenda e é muito mais fácil usar uma rede social ou um Facebook ou um Instagram ou até um próprio site de vendas online. Muitas vezes não precisa de ser um site caríssimo ou um site hiper elaborado. Precisa é de ter uma presença online, ter uma presença constante. E quando digo ter uma loja online ou um negócio online não digo que seja necessário termos um negócio para vender para Portugal inteiro ou para o estrangeiro. Nós, muitas vezes, tendo um negócio online e atingindo fortemente o nosso Conselho já vamos ver um aumento de vendas, se calhar significativo. Então, vamos também dentro do nosso próprio mercado onde estamos inseridos, vamos ver que vamos ter uma presença mais solidificada porque vamos acabar por ser lembrados constantemente. Se pensas em abrir um negócio, vais ter que pensar em que ferramentas é que irás usar e o que pretendes para o negócio. Obviamente, as redes sociais, seja um café, seja um pronto a vestir, seja qualquer tipo de negócio. A rede social é sempre um fator importante para nós divulgar o nosso negócio. Sem isso, não vamos conseguir, de uma maneira tão eficaz, conseguir levar o nosso negócio avante. E temos que pensar diferente porque, em alturas de crise, nós temos que investir mais e não ao contrário. Quando temos crise é quando temos que investir mais na divulgação dos nossos produtos e temos que investir mais na divulgação do que nós temos. Porque, se não investirmos, vamos acabar por não ter sucesso no nosso negócio e é isso que nós pretendemos. Se vamos fazer sempre o que estamos habituados, também não vamos ter sucesso. Nós temos que pensar diferente, temos que ver onde é que vamos conseguir fazer diferente e não podemos ter medo de tentar. Quando falamos nestes novos normais todos, nestas novas situações, estamos continuamos a falar no comércio tradicional. As pequenas lojas de rua, o pequeno café, o pequeno restaurante, mesmo estando online, mesmo estando a usar plataformas que até agora se calhar não usavam, não deixa de ser comércio tradicional, não deixa de ter a proximidade com os seus consumidores. Tchau, tchau.